Eu acho que o Brasil tem nessa área dos empregos verdes, nessas questões ligadas ao meio ambiente e à sustentabilidade de forma mais ampla, uma grande oportunidade. O Brasil é uma economia de baixo carbono, que tem alguns problemas estruturais que têm que ser resolvidos, o problema do desmatamento descontrolado, o problema ligado com o trabalho decente, outras coisas que têm que ser resolvidas, mas eu entendo que, se a gente conseguir tratar dessas coisas, encontrar soluções, o Brasil pode ser um grande exemplo para o mundo em termos de economia de baixo carbono. Um dos bons exemplos é o do etanol, onde a gente, há 35 anos atrás, começou um programa porque importava muito petróleo e precisava substituir esse petróleo, o Brasil saiu à frente na busca de uma alternativa para o petróleo caro dos anos 70, que, aliás, era bem menos caro do que ele é hoje. E, 35 anos depois, esse programa renasce com uma outra vestimenta, que é a questão climática, porque se descobre hoje que, quando se usa etanol, você tem uma redução de 90% nas emissões em relação à gasolina, que é um fator que não era importante 30 anos atrás. E é isso que torna hoje esse programa do etanol e também da bioeletricidade, da produção de energia elétrica a partir de biomassa e também dos bioplásticos e de outras enormes quantidades de alternativas, uma grande oportunidade nacional e internacional. O que nós estamos vendo acontecer nesse momento, nesse setor, é uma internacionalização que decorre exatamente da questão da mudança climática. Então, é uma possibilidade de uma geração muito mais ampla de empregos verdes, à medida em que o mundo busca uma solução para o petróleo. Não só a escassez do petróleo, mas também a questão da mudança climática. E nós temos uma experiência aqui, com 35 anos, que eu diria que é hoje a experiência mais sólida que existe no mundo, porque é o único país que mistura 25% de etanol na gasolina, que tem uma frota flex que vai chegar já no final desse ano a 50% dos carros e que, obviamente, tem também a distribuição desse produto em todos os postos. E começa a se desenhar uma alternativa de exportação. Então, eu diria que essa questão dos empregos verdes, essa questão do clima, é uma questão que tem que estar no DNA do nosso setor, como tem que estar, no meu entendimento, no DNA da economia brasileira. O que a gente vem fazendo, na verdade, é tentar tratar dos temas de meio ambiente e questões trabalhistas ao mesmo tempo na nossa ação. Eu diria que hoje mais de 50%, talvez uns 70% da nossa agenda está ligada nessa questão. Então, por exemplo, havia uma grande pressão para acabar com a queima da cana-de-açúcar, que era um problema secular, que incomodava demais os municípios próximos à cana. Então, nós iniciamos um processo voluntário de eliminação dessa queima, que hoje já atinge 55% do nosso Estado e que vai chegar a 100% daqui a 5 ou 6 anos. Então, é um processo muito intenso de mecanização que está acontecendo para acabar com essa queima e, ao mesmo tempo, gerar palhas de cana para produzir eletricidade limpa. Nós estamos falando, nos últimos dias, muito sobre a questão de Belo Monte, que é uma alternativa para o país, que tem vários complicadores nesse momento que estão sendo colocados. Nós temos três Belo Montes adormecidas nos canaviais daqui do Centro-Sul que podem ser despertadas se a gente fizer eletricidade de biomassa. e esperamos que esse seja o caminho do setor elétrico brasileiro. Então, diminuir queima é um ponto importante, que se segue a uma outra questão social muito importante, que é o que se vai fazer com esses trabalhadores que perderão emprego. E aí vem a iniciativa do maior programa, que já se fez até hoje, de requalificação de cortadores de cana, transformando-os em operadores de tratores, coletadeiras, caminhões, mecânicos, eletricistas e outros empregos. Então, essas duas agendas. Elimina-se a queima e, ao mesmo tempo, se preocupa com a requalificação dessas pessoas que vão perder empregos. Outro ponto muito importante que você colocou aqui, quer dizer, a questão do compromisso nacional trabalhista. O que foi esse compromisso? Foi uma tentativa de melhorar as práticas trabalhistas do setor, principalmente na área do trabalho manual na cana. Então, nós identificamos 30 práticas exemplares, junto com sindicatos de trabalhadores de todo o país, junto com o governo, e essas práticas agora terão que ser auditadas em cada uma das usinas que se cadastraram para esse programa e vão gerar uma certificação de boas práticas. Então, é uma forma de melhorar as práticas, porque, na verdade, à medida que existe uma certificação, existe uma procura pelo mercado, pelo produto, feito pelas empresas que adotam aquelas práticas. Uma das práticas, por exemplo, é a eliminação dos gatos, dos terceiros, dos intermediários, que é o maior problema hoje de precarização das relações trabalhistas, na cana, na laranja, em várias outras atividades que ainda utilizam mão de obra no corte manual. E, na medida em que a gente elimina a figura desse gato, a gente transforma a agenda do trabalho decente, porque não tem mais essa precarização, existe contratação direta, existe muito maior responsabilidade das empresas pelos trabalhadores. Então, é um processo que decorreu desse debate, de um ano e meio, e, nesse momento, nós estamos na implementação do compromisso trabalhista. Então, por um lado, se requalificam os trabalhadores, por outro lado, se aperfeiçoam as condições de trabalho a partir de um mecanismo de certificação de boas práticas. E, obviamente, existe uma outra questão muito importante, que é a questão climática. Então, a gente criou, com outras entidades do setor do agronegócio, a Aliança Brasileira pelo Clima, onde a gente tenta demonstrar para o país e para o mundo que existe uma alternativa de energia limpa a partir da cana-de-açúcar, a partir do biodiesel, a partir das florestas plantadas, etc., e que tudo isso pode ser um grande exemplo, e por isso que as negociações têm que andar, e por isso que o Brasil tem que ter um papel proativo nesse processo. Uma questão adicional que faz parte desse processo é a questão do não desmatamento. Nós tínhamos uma total consciência que nós não poderíamos dizer para o mundo que nós temos um produto ambientalmente correto se ele estiver associado com qualquer forma de desmatamento, que é uma forma muito pesada de emissão de CO2 e que tem inúmeros problemas. Então, é exatamente em cima disso que nós criamos e fomos atrás do zoneamento agroecológico, que hoje proíbe a expansão da cana em qualquer bioma com desmatamento. A cana só pode crescer em áreas que já tenham agricultura e ela será absolutamente banida da Amazônia, do Pantanal e dos biomas mais sensíveis. Então, exatamente em cima dessa agenda, nós também trabalhamos essa questão de onde se pode e onde não se pode plantar cana. E, obviamente, nós acreditamos que isso é uma alternativa, porque, quando a gente fala de cana, na verdade, nós estamos falando de uma planta magnífica para transformar sol, água e terra em energia. Nós estamos falando de uma planta energética hoje que produz combustível, que produz eletricidade, que produz plásticos verdes. Nós, há um mês, fizemos aquele lançamento das garrafas de biopet, que são feitas de um pet de origem agrícola e não de origem fóssil. Ou seja, existe uma infinidade de novos produtos que podem surgir a partir dessa busca por produtos de baixo carbono. E nós achamos que, para o Brasil, pelo fato de a gente ter tecnologia, ter condições naturais importantes, com tecnologia, com responsabilidade, com sustentabilidade, existe uma oportunidade real de criação de empregos. E aí 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 E aí